Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, você consegue deixar o like antes que o Brawly do filme Dragon Ball Super consiga virar o Super Saiyajin lendário? Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Obcinto, galera, mais uma vez mais uma série de anime Crystal aqui Lembrando, deixa eu baixar aqui o volume porque tá muito alto Eu vou deixar alguns códigos pra vocês e galera, a meia hora atrás eu tava jogando o jogo Mano, vocês não acreditam o tanto de kill que eu consegui Eu vou dar um red aqui, Google Play conectar, né, deixa eu voltar aqui Falou que toda semana ia ter uma atualização, né, se esse aqui de jogo é dia 17, hoje é dia 18 Já passou uns 10 dias já, mano, cadê a atualização? Já dá uns personagens aqui pra trazer pra vocês, mano Vamos lá, primeiro de tudo aqui, eu já peguei o Maybe aqui Eu consegui acho que 2000 de XP e também consegui chegar a level 34 Nesse vídeo aqui eu vou pegar level 35, né, e já consigo dar até um update no personagem já Olha isso aqui galera, olha o tanto de kill e déficit que eu tenho desse personagem 454 pessoas já matei e morri 47 Tem noção disso? Esse Zyko aqui é muito bom, mano O outro tá um pouco menos, né O outro, logicamente, era o primeiro personagem, tava upando ainda e tudo mais Mas aí tem diferenças pra caramba de poder do mundo pro outro E eu vou jogar nesse aqui com o Zyko Deixa eu dar uma olhada aqui se eu preciso comprar algum item Esse aqui é pra trocar, pô Itens Não tem 21 ali ainda, tá susto Qual que é o outro negócio? Ah, o resto é aleatório Deixa eu deixar nesse aqui, antes que dê merda, deixa eu falar o Zyko Eu tenho que completar a missão também Cara, eu peguei o Brody Pra quem não sabe, eu tenho o Brody De causa que tem as missões que você faz de personagem normal Você acaba ganhando ele Deixa eu pegar aqui Mais 100 XP Brodyzinho Mais 100 XP Obrigado Mais um HP ainda Vou pegar esse aqui Isso aqui é só pra ganhar mais 100 XP de qualquer jeito, galera Porque eu já tinha liberado todos os personagens, né Então é sempre bom fazer isso daqui, mano Deixa eu ver Aí, não consegui Cara, pra upar agora, tá tenso, mano Mas vamos jogar Deixa eu dar uma olhada Eu tenho também algumas roletas aqui pra girar Deixa eu ver se sai ver alguma coisa Sempre tem... Estranho, tipo assim Você pegar o Brody ali E dar Brody de novo Você, tipo Não conta como nada Devia ter dado diamante Ó, 25 XP Vamos ver Vou pegar mais um aqui Mais 50 vermelho Tá bom pra mim o próprio personagem, né Deixa eu dar uma olhada aqui É É Mal mexe isso aqui Mas vamos lá Vamos tentar aqui Último nível é qual, mano? Deixa eu ver 35 40, 45 60 60? Será? Ah, 35 40 45 50 55 Nossa, 55? Esse vai ser complicado pegar Deixa eu botar pouco volume agora Eu tinha baixado mesmo Ah, deixa eu ver uma fase aqui Eu tava nessa aqui, mano Vem squad, eu acho Deixa eu ver É essa mesmo Você tem que pegar as formas primeiro Aí não usar aqui na minha frente Sai, Isaac Passou outro inimigo Powerhand ali Passando do lado Sai Powerhand Tem um cara que nem é reto Sabia que tinha Nossa, cara Atacou fogo nele Ai, bugou meu levantamento Ah, consegui ainda Vamos lá Saiyajin 2 Essas fases hit, mano Eu acho muito da hora Porque você consegue muita kill Porque esse aqui é one hit Você conseguir pegar o último nível, né Só ficar prestando atenção Pra você não tomar tanto dano assim Tem um cara aqui na frente Tô, matei Tô bem, mano Louco Mal que eu comecei a atacar aqui Nem peguei Nem virei um green ainda Aí pronto, já era Pô, toma dano aí pro baixeiro É, era pra tomar dano, né Não quis Não vou controlar a palavra dele, não E agora ele toma um foguinho do cara E ele toma dano É impressionante Eu vi que tinha um cara aqui na frente, mano Esse aqui é azul Cara, eu mudei de time, mano Eu tava jogando no vermelho aquela hora Por isso que meu time tá dominando Tá vendo? A 1489 A 1200 e pouco Meu time tava em primeiro Sobe aqui, meu praxeiro O cara caiu? O cara caiu, mano Ô, Naruto Ei, o Naruto ali saiu correndo ali E fugiu de mim Caramba, só tem vermelho aqui em cima Pô, peguei um first blood Como? Eita, eu tô pegando o kill doidado aqui E nem sei quem que eu acertei É Esse aqui eu tô vendo Ei, Naruto Ah, serrei Ei, Naruto Esse cara vai justamente pro lado aqui Pra tomar dano Opa Não Olé Essa foi bonita, hein Nossa Ah, não deu tempo Ah, o cara tá sem vida ali embaixo Vai fugir até amanhã agora Vem cá, Zay Não tá levantando aí pra me acertar Hã Nossa, os caras spawnam duas vezes no mesmo lugar Sacanagem Tá na segunda, não consegui Não cautear ele não Vem, pô Se eu não tava aqui Bonitão aqui Com três caboclo aqui Se defendendo Ô, que sacanagem é essa? Matei o Zay Cara, não consegui matar o Zay Aqui tá na minha reta ainda Nossa Jurei que ia começar a tomar Todos esses danos Tão dominando a parte de baixo Aqui pelo menos Acho que o azul Tá dominando toda a parte de baixo Acertei duas no cara Caramba Aí foi bonito É, meu Pachero Não O outro era do meu time ainda Acertei o outro Ah, acertei duas vezes o cara Opa Acertei as costas de alguém ali Ô, ô, ô Você tá sem vida Por que você não morreu? E agora morreu Sacanagem, né, cara? Consegui passar pelo meio do cara E sentar Uma estratégia boa Que eu tava fazendo, galera É jogar daqui pra frente, ó Porque aqui ele vai aglopar A parte inteira do mapa, mano Ai, nossa, nossa, nossa Nossa, morguei Tá indo pro outro lado Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Isso aí, combo, cara Caramba, eu fiquei preso Os caras me prensaram ali mesmo, mano Toma, então, presente pra você Vai querer ficar me acertando? Então toma Tem um cara vindo Ah, é do time Ou eu fico nessa parte aqui, galera Ou ali embaixo, tá vendo? Doido o time aqui Nossa Falei seco pra acertar Porque aqui os caras Ou ele sobe pra cá Ou já vai direto pra lá, tá ligado? Tá vendo, ó Acabei tomando alguém, ó Sem querer, mas aí tombei O cara caiu, mano Ah, caramba Tomando as costas aqui Sem vida nenhuma E o Power Hand lagado O cara sentou empurrado no Power Hand ali E o Power Hand nada Nem pisca Nossa, pegou em cima Agora acertei o Power Hand Tchau, Power Hand Colou que acertei umas três no Power Hand O Power Hand nem agiu Aqui também é uma ótima posição, galera Daqui pra lá, ó Ó, tem um cara revidando ali E o cara Tem outro cara dotado de lá Tem um cara aqui, mano Olé Os dois agora tentam me acertar Ó, tem cara aqui, ó Eu tô sem vida Eu não tô morto, não, pô Que frase mais icônica, né Tô sem vida Eu não tô morto, não Tô meio morto Ai, não Ah Não, cara Gastei o negócio com ele ali Agora eu me ferrei Vou ficar sem Deu um olhar no cara de novo E o cara foi aqui pra baixo Tombaram ele Ô, Power Hand Ô, matei mais alguém Por favor, se faleça Obrigado, Power Hand Acho que ali eu finalizei o Power Hand O cara tá pior que eu, mano Salva o Power Hand Salva o Power Hand Nossa, tirei muita vida aí, Power Hand Só finalizar Mais um ataque só Mais um ataque, ele falece Ah, o psicoleiro ia roubar meu kill ainda Ah, mentira, mano Dei esse cara lagado O cara tá sem vida nenhuma Não Não Se eu falo não É não Respeita Ele acaba morrendo ainda Ô, ele acertei o cara na frente Ele não aconteceu nada Ah, é o Power Hand Mano, os Power Hand Daqui tem muita vida Daqui eu consigo acertar o cara aqui na frente? Consigo Tomei o cara ainda Na hora que ele pegou a transformação Deixa eu descer um pouco aqui Aqui não Aqui Ah, é do meu time, pô Queria acertar o cara do meu time Aqui embaixo, aqui, ó Queria acertar o cara não? Eu acerto, então Aonde o cara vai passar? Sobe? Hã? Eu sabia que ele ia tentar dar a volta Não Queria acertar fogo em mim, meu filho Galera, olha isso, mano Tanto de vida que eu tô E eu tô finalizando os caras ainda, não? Não vai acertar fogo em mim, não, rapazinho Você vai tomar na cabeça Ah, odeio esse cara lagado Agora, tipo assim Agora ele conseguiu defender, tá vendo? Mas naquela hora eu não tinha defendido, não Hã? Vamo lá Vou pegar essa reta aqui Pega uns três ali Nossa, o cara caiu direto, mano Ah, eu tava com medo do acerto Nas minhas costas Da direita e da esquerda Não deu pra mexer muito Nossa, do meu time Pare de me acertar Fazer um favor Não Ah Merda, mano Eu vou com esse HP aqui mesmo Toma mais um dano Aí eu volto Hã? Essa perseguição aí Essa doideira Tá maluco? Pode que eu não tenho healer, mano Não tenho healer Pô, pare de me empurrar Deixa eu pegar um pouco de HP aqui Cara, não vai dar muito certo Nossa, cara Tomou uma balaça nas costas ali E esse mapa aqui, galera Acho que não tem gadgets, mano Então não tem como você aumentar a sua vida Não tem como você Aparecer coraçãozinho, mano Aí você fica nessa aí Só mata uns caras mesmo Deixa eu botar pra minha posição aqui Comecei a matar agora Deu domination Tá vendo essa reta aqui, mano? Essa reta aqui é uma delícia Cala vinha atrás mil Não veio? Toma, então Os dois do mesmo time Ô Passado? Não Não também Falei, não é não Respeita Elementou a vidrilha ainda Opa, acertei Acertei o Powerhand, mano Não acertei o Powerhand Ô Ah, merda Acertou Powerhand Venha pra mim Sai fora Você tá na minha reta aí Sai do meu time Sai do meu time Ah, levanta Opa Não sei de quem Que era aqueles poderzinhos ali Mas não vou confiar, não Venha, levanta a cabecinha Põe a cabecinha Põe a cabecinha Uh É Deu um olé lindo ali E o outro cara matou ele ainda Pouca vida, mano Dá pra viver Pra uns três dias ainda aqui Olha o tanto de HP Que eu deixei o cara, mano Uh Não sei de quem que é isso aqui, não Mas eu não vou ficar na reta, não Vou tomber alguém Como assim? É Ah, não Essa é sacanagem, mano Eu tava indo pra esquerda Quando o cara jogou pra direita ali E me tombou Ô, inimigo isso aqui É inimigo Só não tomar dano no comecinho Que tá susto Ô, 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 ô Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Esquerda, esquerda Esquerda, sobe Sobe Aí Coisa de boa Já tem inimigo aqui embaixo Mas tudo bem Dá pra ficar vivo Não, você não vai me setar Quando você não vai Porque você não vai Ai, não Caramba, eu odeio quando você pega a transformação Você tem que É Deixa eu virar aqui Eu vou ter que usar meu healer já, mano Que merda Tem dois ali Falta mais uma ainda, mano Caramba, você tem inimigo aqui em volta? Toma, seu otário Nossa Eita, consegui finalizar alguém com um God Que doiteiro Opa, cai demais Eu acertei duas no cara Ninguém finaliza ele aí, por favor Ele foi ali pra cima agora Ninguém? É Tá eu e o Power Ranger aqui na frente aqui Vamos lá, Power Ranger Eu e você Tomei bastante dano Mas vai dar pra aguentar ainda Não tem mais ninguém Acho que ia pra cá Já tá mais ali Ih, não Que isso Caramba Apareceu muita gente ali, mano Todo mundo no mesmo canto Doiteiro Opa Alguém tá com pouco HP, hein Nossa Tomou nas costas lindas ali Tem outro aqui Deu um Tripa Kill ali, lindo O cara defendeu, mano Os dois lados, mano Dizem que o cara ia cair Caiu Pare de pular Que nem um canguru aí, rapaz Volta pra baixo Venha pra cá Caramba Tô sem HP Tô sem HP Nossa Eu peguei impulso no cara E subi Não Tem que andar assim Mixando Senão eu tomo Não atar raqueta Nossa O cara me acertou ainda Alguém tá com pouco HP E não sou idiota Opa O que vai tombar Acho que o cara Não entendeu muito bem Essa fase ainda não Ali Daquele canto ali Você não consegue me acertar Pô, eu te acerto Hum Ele virou blue Hum Nossa O cara me levantou a cabeça E me jogou pra cima Deixa eu ver se eu consegui, galera Vou pegar 25 Ah, 35 Consegui 25 As ideias Deixa eu dar um update aqui Mais um Mais um Mais um Mais um Agora é 40 Ai, mano Isso é louco Vou conseguir pegar isso aqui ainda Mas se chegar no máximo 10.9, galera 10.9 E 9.9 Isso aqui é 9.9 E 9.4 E cheguei a 550 Tá bom demais Cadê aí 5.0 Curtiu, cheguei, like O diga-me E até o próximo vídeo Valeu, galera